Passos do Texembequim 19, hein galera? Dia de chuva, dia de sábado, chuva abençoada, graças a Deus, hein? Pra não precisar, galera, chuva é bom demais. Hoje, hoje, cinco e meia da manhã, com essa chuvinha boa, eu tava lá na pedeira, lá, tirando excesso. Porque é assim, a pedeira que a gente vai, é você mesmo que carrega. Uma delas, né? Você para o caminhão de baixo num silo, o silo é um negócio gigante lá, cheio do caso lá de brita. Foi o material que eu carreguei hoje. Aí você para lá de baixo dele, tem uns portais que você aberta e abre. Aí tem uma balança logo na frente. onde você carrega mais ou menos o ouro. Lá eu faço três montes, assim, um qualquer coisa menor que o ouro. E você tem que estar com 41.500. 41.500 toneladas peso bruto total, né? 41,5. Aí, hoje eu carreguei e carreguei demais. Aí tem uma balança com você mesmo, você vai lá e pesa, já olha já aqui e tal. Aí quando eu fui lá, estava 42.000 e 300.000. Aí eu na chuva, no breu, aí nós estávamos lá tirando excesso. Mas faz parte, galera. Eu estou falando isso porque o nome do canal mesmo fala, é, pá dos trechos. Eu não tenho contato com a realidade das coisas, né? Eu não, o pessoal acha, ah, quando o cara está fechado, é só dirigir, ligar com o patrão. Não é assim, né, galera. Igual, aqui eu estou sem pá. Entendeu? Já pedi, eu não apajar. Mas aí o que eu faço? Eu abro a tampa, a tampa da báscula lá atrás. E deixo a brita cair. Vejo lá mais ou menos o olho lá, o que eu imagino ser o excesso e bato a tampa. É, tem vezes que eu quero dar uma agarrada aí, você... Ah, mas tá bom, né, galera? Aí, mas óbvio que chuvinha é abençoada, graças a Deus. E vou levantar um tema aqui, freio motor na chuva. Tem muita gente que não aconselha, tem muita gente que, né, fala e tal. Eu penso o seguinte, o freio motor, no caso desse caminhão aqui, é o freio motor bom. É, mas eu acho que não teria capacidade para frear tanto o cavalo a ponto da carrita, então ele. É claro que há casas e cargos, né, depende da pista, depende, vamos, bom, se você estiver fazendo um grau na chuva muito forte. E pode ser que aconteça. Agora, um dos casos de coagem que mais influencia, dizendo, é que esse caminhão que tem retarde, que tem freio motor com abeluzão, igual aquela que eu andei.